Esse cara tá laçando, rapaz. Do nada. Olha o do orelha. Cala, Alinha. Já correu? Ai, só passou, moleque. Se for, eu cortei. Vai, Menor, corre. Alinha, pegou. Rapaziada, esse cara tá laçando do nada. Nossa, só passou. Corta, Alinha. Não valeu não. Se eu for, eu vou cortar você toda a sua rabiola. Quase de ideia. Família, do nada. Eu tava empinando esse pipa estrela aqui no vídeo passado. Do nada, o Kaique já chega cortando os caras. Bicho, é ruim. Pipão versus peixão? É. Do nada, mano. Ô, Kaique, do nada, você já chega e já corta os caras, velho. Olha o do Kaique, meus parceiros. Família, tá se iniciando mais um vídeo aí no canal, certo? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Vídeo de resenha, certo? Os moleque tá aqui no morro. Falei, ó, vou gravar essa resenha aqui, que os caras querem ficar laçando. Olha o do Richard, olha o do Richard. Aí, olha o meu cotoco. É três, é um, dois, três, quatro. Quatro, é quatro. Pixo do Orelha, foi. Ih, o que é que deu aqui, rapaz? Vem, Pipão, vem, Pipão, vem, Pipão, no peixinho. Pipão versus peixinho, rapaz. Ai, passou. Não, Gui, assim não. Puxa. Puxa aqui, puxa aqui. Pipão versus peixinho, rapaz. Apesar que aquele Pipão ali tá bonito também. Olha o bagulho. Oi. Tô. Ô, você tá curtadão, mano. Que linha que você tá? A sua. É a da Neon? Mano, essa linha é boa, hein? Calma, filtra, sua abelha aqui, inútil. Eu não vou te ajudar, não. Tá, essa daqui tá mais da hora, velho. Ó, Pipão aí, Pedro. Meu Deus, Pipão. Tá, chefe. Rapaziada, o Richard tá com a tecnologia do Neon. Você tá com qual linha, Kaique? Sei lá, é azul. Qualquer uma. E você tá cortando os caras assim? Os caras rasgou do Kaique, meus parceiros, ó. Agora o Kaique vai ficar feroz mesmo. Ele se rasgou. E aí, orenha? Ó, esse é o orenha. É o orenha, aquele ali é o outro orenha. Esse aqui é o orenhão. Chega aí, o orenha. Moleque aqui é da hora, rapaz. Ó, Zé, dá orenhinho dele. Firmeza? Bate aí. Firmeza? De boa, menina. Menina? Menina. Dá uma eniada no bagulho. Moleque é da hora. Isso aqui é dos nossos. Ó o peixão dele. Vai lançar com os caras, chefe? Eu vou. Você quer cortar os caras, né? Do de Seirol. Seirol? É. Quem te deu de Seirol? Pelé. Ixi, logo do Pelé, rapaz. Você dá uma olhada. Olha aí a mercadoria. Oi. Deixa eu te ajudar. Segura aí, segura o Pipa aí. Deixa eu te ajudar a desembolar aqui, meu parceiro. Segura forte, segura forte aí. Segura forte. Segura que você vai ter que quebrar aí. Vai dar uma largada na cara do Pipa? Vem, Pipão. Manda a busca, Pipão. Olha, garoto. Vai dar uma carinha. Vai dar uma carinha. Não, vai dar uma carinha. Tá de Seirol. Eu vou te querer jogar. Eu acho que eu sou puro. Manda a busca. Manda a busca, Pipão. Será de parro, né, Caí? Tá mal porro. Olha, o Seirol tá assim, viu. Vai, pode dar uma lenda. Cai, filhada. Vem, Pipão. Manda a busca. Ai, credo. Nossa, Pedro. Só bateu, caralho. Não cai. Essa porta é pequena, deve me cortar. Ah, cortou. O meu tem uma cartilhada nele. Você tá pegando a raviola? Mas já não tem raviola, já quer pegar. Mas, Pipinho, ele tá como, rapaz? Tá lá no botão. Esse Pipão ali tá chave, né, Leandro? Brilhantar, rapaz. Ele de laminada aquele. É louco, vou ganhar nada. Cortar os dois. Vai cortar o Pipinho aí, Pipão? Será que eu vou fugir, né? Tá vendo que eu vou tudo lá? Manda a busca, Pipão. Olha ele descendo, olha ele descendo, Caíque. Eu vou passar malhando. Ele quer passar pra você bater as tantas. A senhora tá fininho, já. Vai tomar o resto. Vai tomar o resto. Vai tomar o resto. Vai tomar o resto, na chinela. Olha o rio, olha o rio, olha o rio. A ver, Maria. A ver. Mano, esse senhor é bom, hein? Hoje já? Ai, já foi outro, mano. Será que você tá aí bom, hein, viado? Tá, tá ligado, hein? Mano, será do moleque carnavalho, rapaz. Só passando mais filé, né? Vai. Seu senhor, tá zoado? Tá. Põe no alto aí pra não ir lá só. Vem já, com o badinho assim. Nossa! Já cortou? Cortou, viu? Ele nem tava amarrado. Olha o do Caíque, do Caíque que tá no alto. Cadê o seu? O Caíque catou. Pega o meu ali, que não é que você vai lá só, sabe? Aqui o meu ali. Olha os caras, ele tá laçando de novo. Cadê? Ali, o meu ali, ele mata aqui. Olha as ideias, rapaz. Olha as ideias, rapaziada. Manda a busca, Pipão! Aí não dá graça, não, mano. Os caras tão só passando em vocês. Pega o meu aqui, né? Mano, esse Pipão aqui já cortou quantos? Tantos, hein? Que bagulho, mano. Pipinha chave, hein? Cortou? O cara é violeiro, viu? Manda a busca, Pipão! Tá te cortando toda hora, né? Vem, eu vou cortar essa ravela no meio. Ih, tá fugindo, Pipão! Ó, o Pipão cortou vários seus, hein? Vai cortar o peixão? Manda a busca aí! Mano, o moleque do Pipão cortou vários, hein? Aquele LF do Digo, rapaziada. Ele e o Digo, mano, partilho de geral. Esse moleque aí é complicado, né? Aí, mano! Mano, vai, vai, é meu filho! Olha os caralhos aí. Ai, a Bió, a Lilinha. Você fica bravo, né, cara? Mano, cortou esse caralho. Ah, você cortou quantos com esse daí? Três ou seis? Não é no Quirinha Boa que você tá achando uma manhada aqui na mercadorinha. Olha, mano, bagulho fininho, viado. Parece chileno, né? Parece chileno, né? É ceirão mesmo? É, caralho. É ceirão. Está ceirãozinho. Olha o pipa dele, mano. O bagulho fica brilhando no sol, rapaziada. O bagulho tá no céu do lado, o reflexo bate assim, ó. Mano, vocês já veem o bagulho brilhando. Olha lá, o bagulho parece um espelho lá na cara dele, dá uma olhada. O bagulho é forte. Mano, como que não vem esse pipa no alto, rapaziada? Olha o tamanho da abelha. Na hora que o sol bate na folha, rapaziada, o brilho já vem em você, assim, ó. Você já viu o bagulho no alto. Bonito o Pip, mano. Você que fez, irmão? Fiz nada, tem jeito. Esse cara que fez. Esse cara que fez. Sá... Vem agora. Sátira dos pipas. Sátira dos pipas. Da hora. Show de bola esse pipa. Cortou um monte. Moleque é zique, hein, rapaziada? Mano, um dia eu tomei o relo de Indonésia pra ele. Ele tava com seró, rapaziada. Ele tava com pipão e eu tava com peixão. Né, Arya? Mano, eu tava de Indonésia, né? Indonésia veio, só não. Tinha acabado de enrolar do tubo, mano. Eu acabei de enrolar do tubo, aí, Indonésia, eu tava com peixão no ventão. Ele tava com pipão, ele me cortou, mano. Isso foi cagado, acho que foi cagado, hein? Ele tava com seró, mano. Seró dele é diferenciado, hein? Dá um trabalho pros caras. Será que ele é bom no relo mesmo ou ele deu sorte? Não, tem que tá vendo. Tem que ir pro X1, hein? Apesar, mano, que esses dias eles tavam empirando ali de baixo, ali, não deu pra eles não, hein? Apesar que esses dias eles tavam empirando ali de baixo, ali, não deu pra eles não. Nós cortou todos. Dele e do Digo. Acontece, né? Tem um dia que é bom, tem um dia que é ruim. Esse dia lá da Lá de Lá eu tava ruim, rapaz. Tomei uns quatro relo, mano. Não tinha cortado um. Esse dia ali eu tava ruim, viu? Pra fazer o quê, né, rapaziada? Onde tá meus caras, tava ruim, ó, né? Tá. É, quando esse tema se tirar de barra e vídeo, tipo... Eu que lá nos caraladinha... Aí eu joguei descarregar, o cara passa assim, com uma vaga. Aí quando ele suspendeu, ele só bateu. Você cortou ele? Ó, Caíte. Ó, a maldade dele, ó. Falou, Caíte. Não, vou te mostrar. Ele falou, vou te mostrar, Caíte. Vem. Vai, Caíte, vai. Vem pra você largar de teu cão. Quero ver. Ai. Tá na linha? Ai. Nossa, que largar na no peixão ali. Ai. Ai, que vaciçadão, meu garoto. Deu bem, graça? Braço de anão, João. Braço de anão. Ó, assim não dá graça, não. Vai, manda a busca. O Rio falou que tá com o seró agora, pra você mandar a busca, Caíte. Será que você vai cortar ele? Vamos ver. Tem fita no ouro? Não tem. Sério? Tem quantos de Jardos aí, pai? Rolei uma linha de 12 mil. 12 mil? É. Mano, tem linha, hein? Ainda tem um lá em casa, valeu, orelha. Mano, você enrolou bem, que o bagulho não tá frouxo não, nem fofo. Mas tem um fofinho que tá frouxo. Vai, vai, corta ele. Mano, não sei quem que ele tá laçando aqui, rapaz. Ai! Vai, laça com o peixão. Nossa! Vai, moleque, pega, pega, moleque, pega. Pega, moleque, pega, moleque. Pega, tô na mão, tô na mão, tô na mão. Vai, filho, agora ele vai laçar. Não. Pega, deu dele, cara. Não, vem, manda o dele. Rascou, rascou. Tira a mão, tira a mão. Não, dá a mão, pipa. Tira a mão. Ah, segura o carro. Ele não tá me fazendo com a fechação. Pega, deu em conta. Pega, deu dele. Vamos mostrar pra ele como se remenda. Vai mostrar pra ele como se remenda? Vamos ver o meu aí. Não, pipa, olha, veja. Mas o moleque é doido, rapaziada. Tô gravando um bagulho de quebrada. Cês tá vendo, né? Se essa quebrada é assim, ganha a minha, fica. Aumenta aí. Vai, vai. Ô, Pedro, como que se remenda? Mostra pra eles. Tem que dar um aqui, já. Tem que ser pique de favela, né, Pedro? É. Você tá no cabecinho da pipa, cara? Eu quero que se remenda aqui, por aí, vai. Vem, vem, areia. Vem, areia do Kaique. Mano, ali é esse pipa, rapaziada. Ali é esse pipa, meus parceiros. Dá uma olhada no mercado. Ixi, rasgou. Olha o bagulho, mano. Já era esse vento, né, mano? Já era, vento, né, mano? Vem, areia, vem, areia. Vem, areia. Balançar os dois? Quero ver. Também dá rabiola, rapaz. Vem, areia, caralho. Ó, perdoa a rabiola aqui do meu. Não vai pegar na rabiola, não. Vem na linha. Vem rápido, velho. Tô cochilando, ó. Ih, senhoria, tá em choque, velho. O senhoria, já tá em choque? Vem, caralho. Joga essa bomba no outro. Aí, ó, a bomba subiu aí no vento. Ó, subiu, hein? Ó o vento, ó o vento, ó o vento. Ó o vento, né, agora, hein? Ó o vento, rapaziada. Subiu. Subiu, hein, chefe? Vem não, hein? Vem não, hein? Se decide, viado. Vem não, que eu vou passar o seu herói. Depois que vem. Esse é o meu arco passado, rapaziada. Rapaziada, é isso, mano. Acabou com os pifos dos moleques que tudo rasgou. Sempre o final acaba assim, ó. Tudo rasgado. Rasgou esse, rasgou aquele, rasgou aquele. Todo mundo com o pipa arrebentado. Deu certo aí? Deu certo? Lógico. Ele falando. Sobe o seu, que eu não vou mandar pro vento. Deu nada. Esse vento aí do nada acaba. Ó, o dele pegou força, não vai subir. Aí, daí, daí. Ó, ó. Ué, quem sobe aí, viu? Cadê, Rishol? Manda a busca. Manda a busca aí, manda a busca aí. Fih, não vai ganhar não, nem vai pegar o meu. Eu vou pegar aqui, igual eu só. Manda a busca aí, tá em choque? Vai, Rishol, tá em choque. Ixi, o Pedro tá com medo, Rishol. Ixi, o Pedro tá com medo, Rishol. Ai. Credo. Caralho, Jorge. Essa linha tá com... Tá cortando bem. Tô, tô, tô. Olha o peixinho. Cortou, né? Não. O peixinho não é? Vai, manda a busca que você pode salvar a dolinha aí. Eu já quero que eu vou passar mais xerox. Ixi, o cara tá com medo de você, Rishol. Caralho, Godinho. Onde do Danone, cara? Tem que tomar mais Danone. Olha a boca, Pedro. Caralho. Esse cara tomou Danone pra porra, já. Ele tem que tomar o quê, Pedro? Danone, já. Ele gosta de Danone? Ele gosta de Danone. Caralho. Ele tá porra, já. Vai, manda a busca. Olha os moleques, olha os moleques. Dona Zona que fica brigando, ó. Ai, bebê. Ai. Se vai lá, sai, eu vou dar uma data. Você vai ver nesse tipo, é na sua cabeça. Já para, eu vou... Não, já vou dar um capuzão. Já se embola essa porra. Já para, Deus. Se eu se embola, eu vou quebrar essa lata na sua cabeça. Não fala não, que tu vem, vai. Tá, vamos ver. Ah, tá? Quero desembola disso. Se estourar, vai tomar duas. E aí, Pedro, já era? Aham, não, não, não. Mano, o Richard cortou, não sei o quê, mais de 20. Teve mais de... Teve quantos relos será nesse vídeo, Kaique? Um ano também, olha aí. Não, não. Teve quantos relos será nesse vídeo? Uns 30? Não sei não, hein. Teve mais de 30, né, Kaique? Não sei. Mano, o Kaique cortou, o Richard cortou, o Pedro cortou, o Guilherme cortou. Tomei um relo só. Vocês tudo cortou, viado. É isso, meus parceiros. Vídeo de resenha pra vocês aí. Só uma voeirinha pra vocês. Vocês sabem, né? Certo? Vamos de marcha. Vou ficando por aqui, deixar muito like no vídeo e acompanhar com o vídeo da tela aí. Mano, esse é o velho da pila. Você tava cortando os caras? Esse é o de que isso aí? Barra e vidro. Barra e vidro? Ó, mano. É assim. Show de bola. Marcha. Los caras. Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssss fr fights,